Aumentando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como testar um baldeador com um fio, vamos lá, pegamos aqui o nosso multímetro e colocamos aqui na escala de diodo Na escala de diodo, colocamos um agarrinho aqui no B+, com a carcaça, não dá continuidade, se invertemos, tem que dar continuidade, se não der nos dois sentidos, é curto circuito Vamos agora no B+, com a carcaça, para tirar as continuidade, se invertemos, também tem que ter continuidade, se não, nós temos um circuito aberto Vamos agora no nosso multímetro e levamos na escala de 20 volts Iremos colocar nossa bateria, temos aqui nossa bateria com 12 volts, 500 milivolts Pegamos aqui uma lâmpada do painel, após também uma lâmpada 69, colocamos no B+, nosso alternador, ao positivo de nossa bateria Pegamos esse chicote aqui, vamos colocar aqui o B+, o alternador, B de bateria, ao nosso positivo de bateria Agora, com esse chicote, queremos aterrar o alternador, colocamos aqui o negativo da bateria, ao negativo O que nós observamos aqui? A lâmpada do painel acendeu, o painel do carro do cliente E temos aqui uma tensão, a tensão caiu, a lâmpada acendeu Vamos pegar esse fio aqui, e vamos enrolar na polia do alternador Vamos lá, bonitinho na polia Depois que enrolamos todo o fio na polia, nós vamos puxar o alternador, no sentido horário A lâmpada deverá apagar, e o motivo é usar uma crescente de tensão Indicando então o cloro 2, tá bom? Vamos ver A lâmpada apagou, ou tiver outra crescente de tensão, então o nosso alternador está bom Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal, compartilhe o vídeo e obrigado Vamos lá